Eu vou pegar um doce, eu vou pegar um doce, eu vou pegar um doce. E aí, por que caralho? Onde é que é o Warpoint? Que jeito! Oh caralho! Já veio um por trás de mim! Opa! Está tudo a dormir! Onde é que vocês andam? Olha este anda a olhar para as paredes! Olha este anda com um rocete! Olha este anda com um rocete! Também para de rocete aquela merda! É bom para este mod então! Olha onde é que o gajo está acampado! Eu não acredito! Olha está um gajo acampado no muro! Mesmo no muro do outro lado! Exatamente! Ainda agora estava! É da porta ou é da janela? Oh caralho! Um cartel na vez acampado! Um cartel na vez acampado! Opa! Eu não tenho um! A porta está pronto! Está feito! Está lá no tubos no ponto! Ui! O P4 foi esta! Sele ao cair! Vanja para o preso! Finalmente! Fala! 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 Até me assustei com vocês. Este ponto é o caralho! Aliás, aqui estou de fora. Arde, filha da puta! Foda-se como é que eu matei este. Ui, como é que eu matei este também? Estou sem balas, Tony! Este é o Homem-Bala, pá! Ei, ei, é comes e calas! Mandei-lhe um tiro sem querer! Letal! Tens balas? Onde estão as balas? Estou aqui, meu! Onde é que estou? Olha, eu tentei vir por aí aqui, Tony! Já não preciso de balas! Caralho, vi aquele gajo nem... Arde... Foda-se, foda-se Foda-se! Quebrou-se! Vamos jogar de ponto nunca mais... Ah tá, a ver. Agora deve ser aqui para baixo. E é mesmo. Olha, num sítio onde vocês não quiseram ir. Será que eles vão começar a vir para o outro lado? Por ali... Foda-se! Foda-se! Filha da puta da Samtex! Foda-se! Estou a dormir... Não gostei... Era quase! Quase que o matavas! Mas era quase quase quase! Certeza! Quase que estava assura! Foda-se! 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 Tem um... Ah, esse E-4 também devia me matar, tirar! É mesmo a mim mesmo, basicamente. Enemies got the lead, hustle up! Location secured! Caralho, bota abaixo! Fiz merda, fiz merda! Estou maluco a MP7, opa! Estou maluco a MP7! Estou desgovernado! Estou maluco a MP7! Está o cabrão no muro outra vez! Foda-se! Calma mesmo! Muita cama nos Kronzels! F***-se... F***-se... Acabamos com a gancinha distante... Olha, eu matei um! Acho que eu... Eu matei mais um... Caralho, é só Prices aqui dentro, oh pá! Caralho, mataram-me Prices! Como está? Não gostei! E aí, opa! Andei as costas de um gajo! E aí, o que estava ali? Ui, acatado! Cabrão do caralho! Quando joga connos que não sabem deixar a porta, é preciso! Tanto tiro! Também acertei nos pés! Eu cheguei a porta! Alguém... Era uma alegria, não era? Tomei a porta! Tomei a porta, os estamos sobre a porta! Temos algum jeito de pensar em? Caralho, a famas, truque truque, truque truque. Mas fazes truque truque na cabeça e não o mata. É truque truque, é truque truque truque, são três. Pois eu sei, o burst é três. Pô, olha-se. No corpo pá, o burst às vezes... Olha, subi dois níveis. Dois níveis e meio, quase. Não mudaste a merda do arpando antes que eu tenha que matar alguém. Então, se não tivesse que matar alguém? Mas contra a merda do arpando.